Olá pessoal, eu sou Moisés Fontes, professor da Brasil. Comigo aqui está o meu amigo Bruno da Intec, fazendo a operação de reto escavadeira, utilizando braço, lança e caçamba. Aqui na operação da retro, está meu amigo Bruno, está utilizando uma retro New Holland, duas alavancas. Saindo muito bem. Uma retro cabinada. Na alavanca da esquerda, ele faz a lança e a caçamba. Olha, está fazendo lança e caçamba, está vendo? E na esquerda, ele faz o braço e o giro. Olha lá, que legal, está vendo? Então trabalha com ambas as manetes, as alavancas. E aí ele vai conseguindo controlar a retro, fazendo a escavação, buscando material e girando de um lado para o outro. Essa é uma escavadeira New Holland, muito boa. E aqui é a Brasil Treinamento e mais um treinamento de máquinas pesadas. Aqui no volante do lado esquerdo, eu tenho o torque e a buzina. Frente e ré. Aqui do lado direito, eu tenho seta e limpadores, lixo d'água. Ela é uma máquina traçada, está vendo? Ela é traçada, traçando as quatro rodas. É uma máquina boa da New Holland. Olha, da New Holland. Aqui eu tenho quatro marchas. Eu tenho aqui quatro marchas. Isso aqui é uma net de controle. Essa manete de controle é que controla a caçamba dianteira, a pá. Dispositivo de freio de emergência. A gente chama de freio de estacionamento. Freio de estacionamento. Ar-condicionado. Aqui eu tenho o painel dela, está vendo? O painel da New Holland é completinho, é muito bacana. O acelerador de retro. O acelerador de retro. Farol. Esguicho de limpador. E aqui eu tenho as gêmeas. Que é para nivelar as duas sapatas, está vendo? Aqui eu tenho as gêmeas. E o Bruno, então, está controlando aqui as escavações. Muito bom. Aqui eu tenho a trava da máquina, está vendo? Essa trava aqui é para liberar o braço para trabalhar. Lá adiante do braço, você vê a trava lá dentro, está vendo? Lá adiante do braço, você vê o braço, você vê o braço, você vê o braço, você vê o braço.